Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a seguinte questão. De acordo com a lei de Stefan Boltzmann, a intensidade I da luz irradiada por um corpo é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta T, de modo que I é igual a E delta T à quarta. Aqui, E é a emissividade do corpo e delta é a constante de Stephen. Assim, se a temperatura do corpo diminuir de T para T sobre 3, então a intensidade da luz irradiada de I vai para... Então, o que a gente pode pensar? Bem, quando a intensidade da luz era I, a temperatura era T. Qual vai ser a intensidade da luz quando a temperatura cair para T sobre 3? Cara, é só eu pegar e pensar assim, ó. I não é igual a E delta T à quarta. Esse é o antes. Esses dois termos aqui, eles vão permanecer constantes. Então, eu posso dizer que E delta, opa, delta ficou feio. Deixa eu fazer de novo aqui. E delta vai ser igual a I divididos por T elevado à quarta, certo? Agora, o meu I' vai ser E delta, cuidado, né? Porque agora a temperatura é T sobre 3 elevado à quarta. Então, eu sei que o meu I' vai ser igual a E delta T à quarta, divididos por 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, vai ficar assim, ó, I' divididos por T à quarta por 81 é igual a E que multiplica delta. Como esse cara, ele é igual, eu posso escrever que I divididos por T à quarta é igual a 81 I' divididos por T à quarta. Bola, como é que você fez isso? Presta atenção, aqui é I' divididos por uma fração. Então, a regra diz o seguinte, repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, isso aqui vai ser o quê? 81 I' divididos por T à quarta. Aí, eu posso simplificar esse cara aqui e eu chego à conclusão que I é igual a 81 I'. Mas, como ele quer que a gente dê o resultado de I' em função de I, eu posso dizer que o I' vai ser I divididos por 81. I divididos por 81. E eu estou terminando. Obrigado.